Pessoal, do Filho de Anjos e galera, tenho um desafio pra fazer com vocês É um mapazinho muito da hora, mano, que a gente vai ter que, ahn, é meio que salvar os nossos biscoitos A gente tem um amor próprio, assim, pelos biscoitos, cara Uma paixão, assim, pros nossos biscoitos Eu tenho certeza que vocês adoram também comer um biscoito ali no lanche Mas aqui no Minecraft vai ter um monstro que tá indo atrás dos nossos biscoitos E a gente vai ter que sobreviver no Minecraft Tendo que salvar os biscoitos Mas antes de mostrar pra vocês como é que vai ser essa aventura doida Eu quero que vocês se inscrevam aqui embaixo, mano Ativa o sininho pra não perder nem o vídeo E também deixa muito like que a gente faz mais vídeos assim Beleza? Eu já estou aqui com o meu amigo Pixel Zera Eu entrei no lugar e a gente foi transportado E onde que a gente tá? A gente tá na onde? Ó, aqui tá, tem um biscoitinho, ó Só que peraí, deixa eu ver se eu consigo clicar Não consigo clicar no biscoitinho, mano Deixa eu ver se a mãe Ah, tem a mãe? A mãe? Oi, mãe! E aí, mãe! Ah, a gente é irmão, então? Será, Pixelzinho? Ah, a gente é irmão Meu Deus, que coisa horrível Não quero isso Mãe, me dá um tênis novo, não dá pro level É, é... Ó Eu sou o melhor filho, eu sou o melhor filho Aqui tem uma porta Calma, não dá pra abrir a porta Ó, ó, mãe, vem cá Mãe, olha a porta pra gente A gente tá de castigo na cozinha? Eu acho que sim, mas a gente não consegue pegar nem biscoito, ó O que ela quer? Ela quer... Ela não quer nada Ó, mãe, dá nada Eita! Não foi nada Mamapixel De nada, eu fui testar aqui, deu errado Ó, louco, por onde... Ó, a gente não pode vir pra cá A gente tá meio que preso aqui, cara É um puzzle Ai, deve ser um puzzle Será que é um puzzle? Mãe Não sei Não dá nada pra comprar nada com a mãe Não dá pra fazer nada com ela Vale bater na mãe? Não foi, tô querendo pegar aqui, cara Mas não tem nada Será que tem um biscoito aqui? Ó, tem um biscoito Você apertou a ruim de pixel? Uou, Pixel! Tá, começou E agora... Olha isso É um zumbi gigante, mano Caramba Ah, tem um tutorial A gente tá no tutorial Ahn... Yes Vamos saber como é que é o tutorial, mano Ah, beleza Ó, esses biscoitos representam as suas vidas Beleza As suas vidas começam em 10 Quando a sua vida chegar a zero Acabou Game over Você perde uma vida Um ponto de vida Se você morrer Ou um zumbi conseguir pegar o biscoito Esse é o shopping Que você pode comprar as coisas Que é onde você pode fazer o upgrade das suas habilidades Esse aqui é o Coco Chip Que isso, mano? Ele vende itens que você pode usar para batalha Ok, e essas são os atributos Você pode upar E essa aqui é a sua base de batalha É o seu campo de batalha Nossa, é um RPG esse daqui Caraca Pois não é, mano? Deixa ativar tudo, pronto E agora? Wave 1, Pixelzinho Aê! Ó, agora a gente vai ter que, ó A gente tem que... Nossa, eu zumbi com um terno na cabeça Pega ele! Ó, a gente tem que... Ahn... Salvar esses biscoitos, beleza? Não deixa ele chegar em perto, mano Ah, entendi, entendi Dá para ir para a loja Isso, calma, calma Ah, é fácil, é fácil É facinho É porque estava na Wave 1, Pixel Já tem um montão aqui Caraca Eu estou já dando vida muito rápido Ó, vai pegando aí, ó Que eu estou pegando esses daqui Boa Eles dropam também Gold Nugget, cara Para a gente poder trocar ali, ó Na loja Tá, agora... O que que está escrito? Ah, tá Ah, next Deixa eu dar next Next Beleza, eu tenho 10 de gold De gold Ah, posso fazer upgrade? Força! Eu quero upar Upar Level 1 Ah, será que upa os dois, eu acho? Health e Bush Cara, toma para você, toma para você, ó Eu acho que upa os dois Eu acho que é, eu acho, ó Upgrade 1 Será que eu consigo upar? Ah, eu acho que não Aqui não? Oh, acho que coisa estranha, mas aqui, ó O Coco Chip, deixa eu ver Ele vai... Ele vai te dar pão Ele vai te dar uma espada melhor, Pixel Qual que é a espada? Essa aqui, ó Essa e essa Toma aqui, toma aqui Toma aqui para você, ó Cadê você, Pixel? Aqui Aí, boa, boa Aqui, ó Toma aqui para você Uma espadinha melhor Ah, você comprou uma também? Ah, boa Boa Agora a gente vê o que ele pode dar Para a gente Não mata ele não, Pixel, mano Deixa eu matar ele O que acontece? Não, não Deixa ele Não mata ele não Vamos, vamos, vamos Vamos para cá, ó Cadê? Agora, vamos para o lado Ah, Step Beleza Next Wave Agora, a Wave 2 São 15 zumbis, galera Ah, vamos fazer um ataque supremo aqui, Levi, ó Bora, bora, bora Vai ser legal, ser legal Um, dois, três, mais Boa Ataque supremo Boa, boa Mais um aqui, ó Nice, Pixelzinho Ah, eu vou batendo que nem louco aqui agora Vai, boa Aqui, nice, Pixel São 15, cara Deve estar acabando já Pronto, falta mais um Boa Minha espada está quebrando É, a minha também Calma, a gente já vai conseguir Só mais uma, cara Next Wave A gente deve ter usado a espada A espada mais ruinzinha Depois, na próxima Wave Usar a... É, eu acho que a próxima Wave Já acaba, mano Eita, agora é de madeira eles, ó Tem cabeça de madeira Ai, agora eu acho que o de madeira é mais forte Ai, nossa Minha espada está acabando muito rápido já, mano Eu estou usando a espada de madeira normal Ai, é a minha de madeira Calma Usa a normal Usa a normal Na próxima Wave Usar a melhor Ui Ai, eu acho que vou acabar logo essa aqui Depois comprar mais, mano Estou com grana Quanto é essa daí? Ah, acho que tem como comprar mais de ferro já Uma de madeira Uh, eu falei É só acabar a próxima Wave Que a gente ia morrer Ok, ia acabar a espada Ó, eu tenho... Ih, eu estou com fome Você está com fome também? Ah, ele tem pãozinho Ele tem pãozinho Compre aqui pãozinho Ele tem Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou colocar para regeneração Pronto Level 1 na regeneração Ah, precisa de mais um Para o pá Calma, deixa eu ver Aí, deu certo Boa, boa, boa Agora a gente já tem regeneração no level 1 Deixa eu ver Ahn, deixa eu ver se dá para Rache Rache não dá Isso aqui dá? Ahn, deixa eu ver Não, health push no drama Caramba Eu vou guardar Olha isso A espada de pedra encantada Ela é 15 nuggets Eu tenho só 8 Uh, eu tenho 27 nuggets Nossa, dá para... Espera 27, 28, 29, 30 Ah, não, está aí contigo Pega, pega, pega Eu te dei tudo Não, compra de ferro Dá para comprar de ferro Boa Eu vou comprar de ferro para você então Beleza, beleza, beleza Ela é encantada e tem 100% Ela nunca foi usada Nossa, boa Boa, boa Gostei Gostei dessa, mano Eu troco Que da hora Aqui, aqui E... Bora lá, bora voltar Bora, bora Agora vai Cadê? E... Aí, boa Next wave Wave 4, galera 25 zumbis agora 25 zumbis Bora fazer aqui o momento de surpresa Primeiro eu vou usar de madeira Uh E... Vai Aqui, ó Vai Isso Nossa, mano Nossa Agora é muito, hein Nossa, você está ligado que eles nunca passaram dessa ponte, mano? Foi a primeira vez que eles passaram Porque a gente estava aprendendo ainda É porque a gente estava lá atrás, né? A gente estava com medo de avançar Só eu que fico indo para frente e para trás E na vida real também fico indo para frente e para trás? Eu também, eu também, eu também Boa Parece aquele jogo, quando você vai jogar jogo de carro É, você vira o controle, a mão do controle Minhas duas espadas quebrou Eu estou sem espada nenhuma, cara Você quebrou a de iron também? Não, eu não comprei de iron para mim Eu comprei só uma Ah Trilha para zumbis Me dá uma espada, meu Deus do céu Eu estou sem espada Aqui, ó Isso aqui está acabando já, Pixar Só falta... Nossa, abriu aí na frente Abriu na frente Abriu na frente aqui, ó Ai, meu Deus Espera Nossa, um hit Um hit, Pixel Vai, vai, vai Espera, espera Estou segurando aqui embaixo Mas não vai dar por um tempo Nossa, essa espada de iron é muito boa, Pixel Na próxima vez eu vou te dar ela Ela é realmente muito boa Tá, agora estou na mão Ai, ele me deu o poison Eu também Eu tomei o hit aqui Nossa, tem um zumbi que dá poison Tem um zumbi Cuidado, cuidado, cuidado Aqui, ó Dois hits eu mato eles Vai, vai, vai Quase Sai, vai, sai Ai, é o pior que ele está com esse mesmo, cara Boa Aê Vamos pra loja Vamos pra loja Eu tô com 24 Ok Deixa a gente ir pra loja aqui primeiro Teleporte pra loja Vamos comprar agora Eu vou comprar uma espada pra você, certo? Essa é de iron Ah, ó, tá o dinheirinho Tá o dinheirinho Essa aqui é de iron? Essa aqui é de... Não sei Not so cheap isso hoje Ah, tá aqui 30 Caraca, eu consigo comprar uma pra você, mano Deixa eu ver o que eu consigo comprar também Eu consigo comprar... Ah Oh, acho que é melhor upar a nossa regeneração, hein Ou não Ah, não Tem também a... O boost de vida Nossa, tem muita coisa Eu acho que força é o melhor pra upar Eu tenho... Eu tenho um nugget aqui, ó Compre aqui alguma coisa, Pixel Vai lá você, mano Você que sabe das coisas aqui Eu vou comprar também health boost Ah, cadê? Health boost Cadê? Vou comprar E agora eu vou comprar também Pontos que faltam para upgrade Não, devi Não posso falar nada Nossa, você acredita que uma espada de diamante É... 40 nuggets Só que ela só tem um hit É, então Só que eu acho que ela mata em área Eu acho que ela é tudo É verdade Ela mata em área e deve ser muito boa, mano Cuidado, tem 4 nuggets Você tá com fome? Vou pegar dois pãozinhos aqui Não, tem um aqui Não precisa não Ah, tamo Tamo aí, tamo aí, tamo aí Não precisa não Beleza, para voltar, mano Bora Bora Aí, next wave Nossa, agora vai 30 Ah, eu vou cair nesse lado Ah, mas esse lado Cuidado ali em cima Cuidado ali em cima Porque eu acho que eles podem estar vindo Vou ficar embaixo Opa Tem o que está flutuando, mano Tem o que está voando Tem o que está voando Ele está rodando Meu pai amado O que é isso? Cuidado, não deixa ele voar para a base, não Para... É, ele está tentando voar para a base, mano Ó Ai, ai Olha aí, ó Outra aqui, Pixel Atrás, 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 atrás Ai, vem aqui Nossa, o que está dificultando bastante Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Isso Meu Deus do céu Cuidado com a poção Cuidado com a poção Ai, mano Peguei a poção, velho Toma a poção Ai Aqui, ó Não, peguei de novo Não acredito Beleza Peguei 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 todos Peguei Peguei tudo Peguei tudo Ai, peguei a poção Também, também Também Ai, eu estou com... Caramba, a gente está com força Agora que eu vi Nossa, eu estou com uma espada aqui Você pegou a sua? Eu peguei a minha Ah, eu estou com outra aqui Não sei porquê, mano Cara, você está com duas espadas Ah, guarda ela É, eu estou com uma do Rainbow Ah, pode ser que o zumbi tenha Dora o dropado Vai lutando aí Porque eu vou no shopping aqui Olha, mano Não, não pode, Pixel Eu vou estar sozinho aqui, cara Ah, relaxa, relaxa Eu confio em você Bem logo Eu confio em você, senhor Levi Eu comprei um negócio aqui Tem um cara de cacto aqui Cabeça de cacto Ah, relaxa Eu confio em tudo, Levi Você é um cara... Mano, nunca chame o Pixel Para ajudar vocês Vem, vocês estão chegando Cara, cara Calma, eu Ai, carambolas, mano Meu Deus, vai, vai, vai Ai, caraca, mano Levi, gostou da minha roupa? Olha, ele comprou roupa Para ele, mano E eu aqui sem nada Ai, beleza Mano, essas três agora Eles passaram, mano Vai Agora eles estão ficando A gente tem que culpar A gente tem que culpar, Levi Tem, 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 tem Sai, cuidado, cuidado Ai, esse gato é chato Ele dá dano em mim Em você Meu Deus, minha vida Tô na metade Vai Ai, boa Conseguimos Pelo amor de Deus, Pixel Caramba, minha vida Tá pela metade aqui Eu tô tomando dano Vou esperar Espero points É, deixa eu passar Tem muito negativo Vamos passar na lojinha Que eu acho que é melhor É, vamos passar na lojinha Mano, deixa eu ver Vamos, vamos Pontos Ahn, eu acho que eu não consigo Upar nada, Pixel Por quê? Ah, eu consegui Consegui, consegui Deixa eu ver esse aqui Ah, eu acho que é só Um up por wave Não é, ou não Deixa eu ver se eu consigo Upar esse aqui Ahn, você upou Health Boost Mas eu queria upar esse aqui Também, ó Acho que a gente só podia upar Um por wave É, eu acho que sim, mano Ó, eu tenho 27 gold nuts Acho que eu vou comprar um pãozinho Porque eu já tô com fome, cara Eu tô comprando um pãozinho aqui E cara, eu acho que eu vou Ó, eu vou comprar um negócio Pra você aqui Beleza, boa, mano Ó, toma, toma, ó Se tem 27 Dá pra você comprar um peitoral também Boa, verdade Deixa eu ver Ó, tem aqui, ó Tem aqui Pãozinho, me dá pãozinho, por favor Peitoral Ah, é 30 peitoral, mano Não consigo comprar calça Ah, mas você tem, não tem? Eu te dei um pouco Ah, boa Ah, tem 8, verdade Boa, 35, 35 Legal, agora eu consigo comprar, mano Deixa eu ver Cadê o peitoral? Fazendo uma roupa de bonita daqui a pouquinho É verdade, é verdade Deixa eu vestir a minha roupa aqui Boa Essa espada dura pra caramba, mano Gostei dela Sim, ela é boa E ela não é tão cara Hoje eu não consigo ir pra aí Aí, aí Tá Wave 8 45 zumbis Onde eu vi? Eita, deu um bate Meu pai, eu mando Pega ele, pega ele Não Meu Deus do céu Que isso? Levi, agora tem uns dois lados de cima Tá aberto Ai, meu Deus E tem um todo doido, mano Voando Ele não morreu ainda A gente tem que ter muito cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ai, ai Ai, ai Ele veio aqui atrás Sai fora Meu, tem muita gente agora Caraca, tem muito subi Não vai pegar meus biscoitos, não Sai daqui É meu lanche, mano Oh, parece que quando você tá no colégio O biscoito da mamãe Sai do biscoito da mamãe, não Oh, parece que quando você tá no colégio Aí você abre um pacote de biscoitos Vai ter todo mundo, seus amigos Querem um biscoito Caramba, eu não percebi Você comprou aquele negócio de vida Agora a gente tem dois corações a mais É, sim, sim, sim Mata isso aqui Oh, cuidado com Cuidado com A poção Pega ele aqui Beleza E foi Só mais um Consegui, meu pixel Tá, tem poção Cuidado, cuidado, cuidado Eu não tenho que pegar os coisas Caramba, caramba Ai Ó, tem mais aqui Tem mais nugget aqui Tá, você vai querer upar Eu tô com muita fome só, mano É, vamos comprar pãozinho Você tem pãozinho? Você tem pãozinho aí ou não? Tenho um, eu vou ter que pegar mais também Ó, você tem quantos aí? Qualquer coisa eu te dou Pra você completar a sua armadura Um, dois, três Eu vou comprar três pãozinhos E só isso mesmo Só isso que eu preciso, pixelzinho Ih, eu peguei só o troco Sério? Ah, tá de boa Vai Ah, pera Deixa eu ver aqui, ó Ah, eu tenho um ponto Eu tenho um ponto Calma, eu vou colocar haste Pra que haste, mano? Ah, pra mineirar mais rápido Pra bater mais rápido Pra bater mais rápido Ah, boa Pra você conseguir dar o ataque mais rápido Boa, boa, boa Verdade Pronto, pixelzinho Caramba Ah, caraca Quase a roupa linda de bonita mesmo Caraca, é verdade Isso aqui tá tudo Ah, era um trocado Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, 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 vai Bora, pixelzinho Toma, bota aí Vambora, vambora Bora, 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 bora Bora sim, bora Cadê? Aí, next wave Next wave Foi 50 zumbis, mano Fácil Esse aqui é fácil Olha ele correndo Eita, pega Você corre, hein Ó, ele voando Ele flutuando aqui, ó Cuidado com ele Aqui, ó Nossa O haste ajudou demais Olha o haste Olha quando a gente bate O negócio carrega muito mais rápido A forcinha aqui no meio Ah, tem um aqui lá na frente Tem um lá na frente Meu Deus do céu Esse aqui tá doido demais, mano Esse Esse da cabeça preta aqui é muito estranho É, de carvão Olha, eu tô voando aqui Que hacker É, então Parece que você tá usando o hack Tem um que deu uma bota Tem um que deu uma bota Tem um que deu uma bota de ferro Pega lá Pua Cadê, cadê Aí, peguei, peguei Nossa, só tem uma utilidade, mano Só tem uma 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 vez que você pode usar Vai Aqui, ó Vai Ah, é, é verdade Tem essa também A gente não tava muito hit Então, é Sim, sim, sim A gente tem que evitar o máximo Uma hit Boa Aqui também Vai, 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 vai Uh, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Boa Só falta o lado de cima ali Tá parado lá de cima, mano E Foi Consegui Daqui a batinha Ah, você já tem bota Você já tem bota Já tem, já tem Vamos pra próxima Vamos pra próxima, mano 3, 2, 1, foi Nossa, você tem o pato Não acredito, levei a boca Meu Deus Olha ali, ó Por que você tá brilhando? Meu Deus Osubirays Super, ultra, mega, top Ai Aqui, ó Pulei Não Boa, moleque Vem pra cá Tô batendo no Tô batendo no Topzeiro aqui No grandão Ele é muito forte? Muito Tô batendo desde o começo Eu não morro Meu Deus, eu tô lá na frente Ele tira metade da vida Ele tira metade da vida Meu Deus Ah, ele é todo diamante Não, deixa ele tirar um hit Tira ele tira metade da vida Meu Jesus amado Pixel Vai, 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 vai Se a gente conseguir matar ele A gente já tá É vitorioso, mano Caraca, tá ficando impossível Consegui Consegui, consegui Consegui matar ele Boa Ele não droppou nada? Não droppou nada Caramba Nossa, mano Ele pode ter trabalhado alguma coisa, velho Ele não vale Ele não vale Nossa, ele vigera Ai, caramba Calma, 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 mano Calma Tá sempre, tá sempre Vai, vai, vai Não, é pra pegar o biscoito da mamãe Não vai pegar o biscoito da mamãe Toma essa, toma essa Aê, só falta mais um Só falta mais um aqui Toma, pau Uh Aê, conseguimos Nice, mano Ah, agora é o próximo mapa? Ou esse daqui é o tutorial? Não, isso aqui já é o mapa Já tá valendo o mapa, mano E a gente conseguiu ficar com Ó, com Parabéns Ah, você Você ganhou um Um Leite Um leite para uma conquista Você tem um leite Agora você pode cozinhar os Os biscoitos Conseguiu finalizar Aê, aê, aê Eu falei, eu falei, eu falei Que a gente ia conseguir Boa, cara Gostei, gostei Foi muito legal, mano Galera, mas é o seguinte Se vocês curtiram muito Desse like A gente pode estar fazendo Uma outra vez aqui Jogando Porque tem o modo difícil Esse modo bisco Era só o modo história Agora tem o modo difícil Se vocês quiserem Deixa muito like E comenta aqui embaixo Beleza? 700 mil Até o final do ano Tenho certeza que vocês vão conseguir Bater essa meta, beleza? Vando nessa, galera Um beijo e cheiro Fica com Deus E até a próxima Fui! 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 E aí Fui! Fui! E aí Não N E aí E aí